Qualificação profissional é fundamental para quem quer entrar no mercado de trabalho, né? Pensando nisso, o Estado firmou uma parceria e está ofertando cursos gratuitos na área de tecnologia. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter Bruno de Oliveira. O governo do Paraná está com uma parceria com a Microsoft para a realização de cursos gratuitos para quem quer se profissionalizar em diversas áreas. Para falar mais sobre isso, eu converso com o Marcelo Rangel, que é secretário de Inovação, Modernização e Transformação Digital. Secretário, para quais áreas são esses cursos? Olha, é um prazer falar a respeito de qualificação, principalmente nessa área tão importante. Nós temos milhares de vagas que precisam ser preenchidas pelos nossos jovens, trabalhadores, aliás, de qualquer idade, porque os cursos são gratuitos e para todo mundo. Nós não temos, inclusive, limite. A Microsoft e o Estado do Paraná firmaram um acordo de cooperação para fornecer esses cursos desde o básico do letramento digital para quem, de repente, não entende absolutamente nada de programação e pode começar a trabalhar na área de inovação tecnológica até os cursos mais avançados. Agora, o mais interessante dessa parceria com a Microsoft. Nós teremos o BI, ou seja, vamos acompanhar a evolução dos números. Cada trabalhador, cada jovem que fizer os cursos aqui no Estado do Paraná, que é o primeiro Estado do Brasil a firmar essa parceria, já terá nos relatórios da Secretaria de Inovação o direcionamento para ocupar esses cargos que hoje estão vagos na indústria tecnológica do Estado do Paraná. As inscrições online, o curso também acontece de maneira online? Tudo online é EAD, ensino à distância, tudo pelo computador, até mesmo pelo telefone celular. E você vai se especializar, porque formado através dessa plataforma, você terá o seu certificado emitido pela própria Microsoft. Ok, secretário, muito obrigado pelas informações. Ficam as dicas, então, para quem está querendo se profissionalizar, principalmente na área da tecnologia. De Curitiba, Bruno de Oliveira.